MÚSICA 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 Configuration MÚSICA imperари. Vilias kapansekorie ini ber DAVID Ia sangat mudah dari hacer kapansekorie di Jepang dan juga kapansek compris anytime karena ini geranoma tropik. Eu acho que durante 23 anos, as pessoas continuam me perguntando, como você encontrou Geronoma? Na verdade, a floresta de Malaysia está cheia de Geronoma, em todos os lugares que você pode ver Geronoma. Então, a primeira reunião com Geronoma foi, eu acho, na década de 80 anos, na década de 85 anos, na década de 84 anos, quando eu fui visitar Muda Dam, na área de lado, para que as pessoas trouxeram essa peça para mim. Porque eu sou engenheir, eu espero que eu possam dizer o que é o uso. Depois disso, eu fui para a floresta de Malaysia, e eu consegui ver muitas Geronoma. Mesmo até hoje, eu fui para a floresta, você pode ver a floresta, a floresta, que é alto na árvore e debaixo da terra, tem várias tipos de Geronoma. Então, nós selecionamos ela, depois nós começamos a fazer experimentos, então nós testamos a eficácia, então nós apenas tomamos 6 espécies que tem a eficácia mais, depois nós tornamos Geronoma DXN. Então, o que é que ZXN fez Geronoma as uma grande projeção? Primeiro, Geronoma emédia com fármaco-farracote, no TCM, da tradição emédia comératação, é uma das maiores premissões. Geronoma, cordyceps, é uma das maiores premissões. A próxima é a ginseng. Então, quando eu identifico que isso é gendronoma, claro que eu me sinto muito emocionante. Em Malaysia, nós não temos ginseng, mas nós temos gendronoma. Então, eu acho que Deus é muito sincero para nós. Então, esse tipo de emocionante está lá. Então, nós pensamos que isso é uma planta boa, então, se nós podemos promover esse produto e expandir a toda a mundo, isso pode ajudar muitas pessoas a recuperar sua saúde. E isso é um produto bom. É por isso que nós fomos focados sobre isso. E até hoje, nós ainda fomos focados sobre gendronoma. Mesmo que nós se tornamos a maior empresa gendronoma do mundo, mas nós ainda fomos focados sobre gendronoma porque DXN é uma empresa real gendronoma. Sempre uma empresa gendronoma. Então, claro, as pessoas perguntam para nós, por que nós precisamos de gendronoma? O motivo é muito simples. Gendronoma é uma casa nutricionária. Gendronoma é uma nutrição de gendronoma, com 400 tipos de nutrição de gendronoma. Hoje em dia, as pessoas têm problemas de saúde, porque a dieta não se equilíbete. Quando a dieta não se equilíbete, ela é mal nutrição. Então, com gendronoma, nós podemos equilíbete a nutrição de gendronoma. E também, gendronoma tem duas funções muito importantes. e uma das funções de gendronoma. Uma das funções de gendronoma é detoxificação. Ela pode eliminar toxina de gendronoma. E, por causa da nutrição de gendronoma, ela pode recuperar a gendronoma. Ela pode recuperar a gendronoma. E isso resulta em regeneração. E nós dizemos que todas as problemas de gendronoma são apenas por causa desse problema. Ou por causa da toxina, ou por causa da equilíbete de gendronoma. Por exemplo, se uma pessoa tiver AIDS, é por causa do vírus. O vírus é algo que nós não queremos. É por causa do vírus. Quando as pessoas têm um problema de gendronoma, é por causa da equilíbete. O sistema não se equilíbete. Eu ainda me lembro em India, em uma pessoa que tem um médico, um médico de gendronoma. Ele tem operar mais de 20 milíndas de gendronoma de gendronoma. Para desgastar de gendronoma. Até que ele me lembro, ele me lembro de gendronoma. Ele me lembro que, o mais que ele operar, o mais que o paciente vem, e o paciente que o paciente, depois de 6 meses, depois de 7 meses, ele vem de novo. Temos um problema de gendronoma. Ele se tornou muito fatic, ele se tornou muito cansado. Ele se tornou muito cansado. Mas com gendronoma, ele diz que, a parte do paciente, não precisar de gendronoma. Ele não precisar de gendronoma. Ele não precisar de gendronoma. O paciente, ele não funcionar de gendronoma. E se que hemos falado, ela se tornou um problema de gendronoma para o tempo para o tempo. Do que vai ser um problema de gendronoma? Sejam todos os pacientes. Com licença de gendronoma. Eu lhe disse que o suprimento de comida é o rai, o bairro. Eles disseram que é uma comida adequada. Eu disseram que não é uma comida adequada. A comida adequada é a Gendronoma Spirina. Eu coloco Gendronoma, coloco Spirina, o nutriente é suficiente. Então eu posso coloco qualquer outra, o bairro, o bairro, o queijo, o quão, não tem problema para mim. Então, esse é o suprimento de comida. Isso é uma comida adequada. Por isso que a Gendronoma não é uma administração. Isso é uma comida adequada. Porque isso é riqueza em nutrientes. O que é a Gendronoma? Um dia, quando eu recebo uma reunião na região do Sul, em Johor. Eles trouxam um homem de Singapura. Em Johor e Singapura são apenas um homem. Então, eles levam um homem. Eles levam um homem muito saudável. Eles levam um homem para me ver. Então, eu perguntava para ele, o que aconteceu com você? Ele disse que ele era um homem muito riqueza. Ele levou a China. Depois, ele me contactou com um vírus que não conhece. Ele levou um vírus que não conhece. Então, quando ele voltou a Singapura. Ele levou muitos médicos, muitos hospitais. Mas a situação continuou a deterioração. Então, eles podem ver o vírus que usam um vírus que não conhece. Mas eles não podem identificar o vírus que é o vírus. Então, o corpo se tornou mais e mais deterioração. Até que a gendronoma se tornou. Então, quando a gendronoma se tornou um vírus que se tornou um vírus. Então, ele levou muito. Ele levou muito. Então, ele me perguntou, Dr. Lim, o vírus que eu me contei? Então, eu me perguntava. Ele disse, olha, por três meses, você vai para o hospital melhor. Você vai para o laboratório melhor. Eles não podem ver o vírus que você está. Você se encontrou com mim apenas por três minutos. Ele disse, olha, como eu posso saber o vírus que é esse vírus? Ele disse, Dr. Lim, eu vou morrer. Ele disse, olha, porque o médico me deixou dois meses para ir. Ele disse, olha, não, não. Ele disse, olha, não. Ele disse, olha, não. Ele disse, olha, não. Ele disse, nós não precisamos saber o vírus que você está em. Ele disse, olha, o vírus que você está em. Ele disse, agora, o vírus é muito difícil de lidar. Porque ele muda durante 20 minutos. Pero o vírus, o deows? Mas su sunkil de a avó. Mas suерт dessas, se que cells não se alcançar. Então, ele disse, olha, o vírus que está terminando. As su longtimeas o vírus, e, e e a vó a vó, ele disse, Então, a gente vai tomar um monte de RGGL, e depois disso, ele permanece, e permanece bem. Até hoje, nós não sabemos o que é o que é o que é. Mas isso provou a teoria de que o gandhema tratou o corpo, tratou a doença. Esse é um dos melhores exemplos que eu vou passar por. Isso é um dos mais pesias que se preocupo de tomar o gandhema. Porque o gandhema se não se preocupa, se써 se que o gandhema faltou a saúde, ele vai morar. Agora, eles têm me equivocado por que o gandhema é droga. Mas eu vou dizer que o gandhema não é droga. O gandhema é a comida. Então, nós sempre nos dito aos bons aos bons bons. Meskido que o gandhema ainda tem de um cangado, sempre tem de um naranja, sempre tem de um alảng. Isso é um alảng, isso não é uma gl revenu de um alas, então você pode tomar. Então, muitos deles se preocupam Porque quando eles se preocupam, eles se preocupam Há muita reação e tudo isso Eu lhe disse, reação é a língua do corpo Reação é a mensagem de dentro do corpo Não há nada a sentir sobre reação E reação não é causada por reação Reação não é causada por reação Reação é causada por seu sistema imune E sua vida e dependem de seu sistema imune Se seu sistema imune é forte, você vai sobreviver Se seu sistema imune collapses, você vai morrer Mas quando seu sistema imune é forte Você pode se comunicar efetivamente Claro que você tem muita reação Mas eu lhe disse, você pode morrer por uma semana ou duas semanas Deixe seu corpo falar com você Você tomar o adonoma, cair o corpo, cair o corpo Então, não há nada a sentir Não há nada a se preocupar Seja bem que você está seque, seja bem que você está seque Seja bem que você está seque Seja bem que muitas pessoas dizem, quem pode tomar o adonoma? Então eu lhe disse, antes de uma pessoa chegar ao mundo Antes de uma pessoa dizer, tchau, tchau Para essa pessoa, todos podem tomar o adonoma Isso significa que uma mulher morrer Quando a criança ainda está dentro do corpo A mulher morrer pode tomar o adonoma A mulher morrer de 80, 90, 100 anos Eles também podem tomar o adonoma Então não há restrição Então antes de uma operação, depois de uma operação Então quando uma pessoa está seque, quando uma pessoa está seque Todos eles podem tomar o adonoma Todos eles podem tomar o adonoma Ouçam pessoas que telah ter dadas Bien, quem vai tomar o adonoma Esse domínio tinha um suzia Então, quando você usa tabula Não há prens house Bem, quando a mãe torne mais Você pega Colão Um pouco e tra� da одas vezes Então esse domínio tinha um su exploration Para isso da Ghandcomp Nós temos muitas casas, algumas pessoas tomam 30 RG, 30 GLs. Nós temos casos em que há muitos médicos. Eles mandam até 120 pares de RG, GLs para pacientes. Isso é muito sério, isso é muito crítico. E eles moram. Portanto, não há desigualdade em Genoma. Genoma, não há desigualdade. Não há desigualdade em água, em água, em comida que você está tomando. Está tudo bem. Muitas pessoas ainda têm um conceito errado. Eles pensam que é uma medicina. Talvez eu tomar três peças a dia, três capsules a dia, depois eu se tornou muito forte, eu se tornou muito bom, etc. Isso não é assim. Nose, há três categorias dos. Normal dosagem para a normal casos, não serios casos. Dose para serios casos, dosagem para a muito serios casos. Normalmente, para a dia-to-a-dia, para a dia-to-a-dia operação, talvez precisamos de três capsules, de três peças a seis peças a dia. Isso é suficiente para isso. Então, se alguém não se sentir bem, há muitas problemas de serios, talvez eles vão para a meia-meia dosagem, de 15RG e 15GL. Dezinha de 15RG e 15GL. Dezinha de 15RG e 15GL. Então, isso é a dosagem. Não é assim que sejam com diabetes, de 80% de hipertensão, de 80% de hipertensão, de 80% de hipertensão, de 80% de hipertensão, de 80% de hipertensão. Não é assim. Isso não é uma medicina. Estás com mais, a minha revocêção, de 90% de hipertensão, Algo da espirrinha, Performance Online, de 40% de hipertensão! que não tem aminoácidos. Temos um cadenoma, não tem um omega-3, um omega-6. Também a cadenoma, não tem um acúlante colofil. Então, eu comecei estudar espirrinha, com muito a exerção sobre essa excisência. Nós somos cientistas. Mesmo que nós competimos com a companhia de Sparina, mas nós não tomamos Sparina como um inimigo. Nós somos cientistas, então nós estudamos. O mais que nós estudamos, o mais que nós se tornamos com Sparina. Oh, isso é uma comida muito boa. Isso é tão boa quanto a Gadenoma. Depois eu comece a pedir a pesquisa. Nós pedimos a pesquisa de Estados Unidos, de Asias, como em Tailandia, até a África, que tem uma pedaça de Sparina. Nós exportamos em vários lugares em Males, não seja claro que todos eles sejam bem a legais para o governo de Males. Então, nós cultivamos a pesquisa. Depois disso, nós colocamos em um pão, muitos vão morrer. 19% de carrega, mas ainda alguns vão se alcançar. Então isso é uma pesquisa de Sparina. Nós aceitamos, vamos para a pesquisa de la da, e formais, transformais novamente, comentando a luaus e e dos dicas de novo. Mas a mortalidade se torna menos e menos mesmo, até que a normalidade está totalmente acromatizada. Então, em Málise, nós emocumentou espiroirina depois de 2 semanas, nós podemos desastrar em cada dia por 6 meses. Não importa. É por isso que agora é um produto muito importante para aquilo. Pessoas perguntando para mim, porquê espiroirina? Porque espiroirina e ankylodroma Eles são 100% complementares com os outros. Eles não repetam o que eles têm. Spirolina não tem a nucreis. Mas, gendronoma é cheio de nucreis. Nucreis é muito importante para a função da fonte. E a polisiculite de gendronoma é uma polímer alta. A polisiculite de gendronoma é uma polímer baixa. Então, quando esses dois se combinar juntos, nós temos a toda a polisiculite de gendronoma. Dezinha de gendronoma até a polisiculite de gendronoma. Então, gendronoma não tem proteína. Essa é uma polícia cheia de aminoproteína. Gendronoma não tem omeca. Essa é uma polícia cheia de gendronoma. Mas, os gendronoma não tem nenhum tipo de gendronoma. Eles não tem tantos tipos de produtos que gendronoma está em. É por isso que nós dizemos que gendronoma e a polisiculite de gendronoma, talvez gendronoma é um rei, então polisiculite de gendronoma é a polisiculite de gendronoma. E quando esses dois se combinar juntos, nós temos o alimento. É por isso que nós temos muitas testemunhas de gendronoma. Quando esses dois se combinar juntos. Então o quê...? Então, retalia para serna cardiovascular. Tereceğim uma périlidade de frape 7 é 7 e 6, já era pequeno ou seja depois deきます. Há elemento que sejam com o sang isent. Seja com bem, ele vai pegar as man Odessa Federal de bordo, né? Seja comandante com alimentação que ele tenha estado радиютa. 現ão de bag?' O que é que a alimentação é Gendronoma e Spirena? Gendronoma e Spirena não é um suprimento de alimentação, é um alimento principal. Por que eu digo isso? Porque Gendronoma tem 400 milímetros de nutrientes. Gendronoma tem 200 milímetros de nutrientes, e um alimento de nutrientes, é um alimento de nutrientes, é um alimento de nutrientes. Por isso, todos devemos tomar Gendronoma e Spirena como o alimento principal, não como um suprimento de nutrientes. Então, quando você tomar Gendronoma, você vai ser muito segura que hoje o alimento de nutrientes é suficiente. Quando eu fui para Alemanha, em Europa, eles perguntam-me uma pergunta. Eles disseram que em Alemanha, muitos deles estão morrendo de depressão. Eu acho que depressão é muito sério na Europa. Então eles perguntam-me, qual é a razão principal de depressão na Europa e em Alemanha? Então eu disseram a Alemanha que você está morrendo de nutrientes. E eles estão rindo, eles ficam rindo, eles disseram-lindo. Eles disseram-lindo, como isso pode ser possível? Em Alemanha, nós tomamos comida orgânica, nós estamos muito cuidadoso com a comida. Como nós podemos tornar de nutrientes de nutrientes? Eu disseram-lindo que há dois tipos de nutrientes de nutrientes. Uma coisa é que você não tem muito comida para comer. Como na África, em Pakistan, claro que todos podem saber que isso é nutrientes de nutrientes. Mas se você está muito selecidado em comida, você só tem um tipo de nutrientes de nutrientes, a comida que não é diversificada, você também tem nutrientes de nutrientes de nutrientes. Então eles perguntam-me, qual é a prova? Eu disseram-lindo que a prova é muito simples. Você não precisa usar Gendronoma, você não precisa usar Gendronoma para provar. Você só para comer ao supermercado, comprar cinco ou seis vegetadas, comer eles, batizar as peças, bisseguridade em supa, você terima gente. Seu corpo tem nutrientes de nutrientes, não há boas forças. Não há nada para você. Mas se você tem nutrientes de nutrientes de nutrientes, quando você terima leitura de nutrientes de nutrientes, 75% de pessoas teve a reação do que tomar essas coisas. Então, depois disso, eu falo para eles que vocês devem tomar Gidronoma, vocês devem tomar Spirolina, porque elas são mais potentes do que a árvore. Elas são mais importantes do que a árvore. Por isso, agora, na Europa, você pode ver que muitas pessoas começaram a tomar RGGL como comida do seu lugar. Eles colocaram RGGL em cereais, em café, em barulho, eles fizeram barulho. Isso é uma mudança muito boa na Europa.